Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Bom, neste vídeo vamos falar um pouco sobre esse pump do Bitcoin O Bitcoin deu um bom pump agora Um bom não, né? Um bom pump agora há pouco E chegou a bater aos 44.100 dólares Ou seja, saiu da região de 42.800, 43.000 dólares Onde o Bitcoin já estava patinando há alguns dias E bateu lá os 44.000 dólares Será qual é o próximo passo do Bitcoin? Vamos dar uma olhada neste vídeo Vamos para a tela do meu computador sem perca de tempo Vamos falar um pouco sobre o Bitcoin Que agora está batendo a região de 43.900 Primeiramente eu quero vir aqui no CoinGecko Para a gente dar uma olhada no mercado O mercado que está subindo já há alguns dias Então o Bitcoin registra uma alta de 6,4% Nos últimos 7 dias, nas últimas 24 horas Mais de 4% nas últimas 24 horas O Bitcoin está muito positivo Eu venho falando isso para vocês há alguns dias já O mercado voltou para a casa de 2 trilhões de dólares Estávamos abaixo já há um bom período de tempo E retornamos à região de 2 trilhões de dólares Bom, o que pode ter impulsionado esta alta do Bitcoin? É o que eu falei para vocês nos últimos vídeos Que além do gráfico está mostrando uma possível reversão do gráfico do Bitcoin E isso mostra que podemos estar mudando a tendência de queda Para uma tendência de alta novamente Pelo menos agora no curto, médio prazo também Bom, temos notícias que possibilitaram também o Bitcoin surfar uma onda de valorização Uma delas vindo de lá da Rússia mais uma vez Aqui, break news Rússia aberta a receber pagamentos de gás natural em Bitcoin Presidente do Comitê de Energia do Congresso da Rússia Ou seja, a Rússia possivelmente estará abraçando as criptomoedas Aqui no caso é sobre o gás natural da Rússia Mas sabemos que isso poderá ser um caminho para outras formas Que a Rússia poderá utilizar para driblar as sanções econômicas Em cima da União Europeia Em cima da OTAN Dos principais países do mundo Que impuseram sanções econômicas E também sanções de exportação e importação pesada Em cima da Rússia devido a guerra da Ucrânia Então isso poderia impactar muito o mercado cripto Que nem eu falei pra vocês já alguns vídeos atrás aí Tem os dois lados Um lado seria que poderia impulsionar o mercado cripto Não somente a parte das importações Como também a parte da mineração Outra parte também que eu vejo que aí é negativa É que a União Europeia poderia cair matando em cima das criptomoedas Exatamente porque eles falariam que o Bitcoin está sendo usado para algo ilegal Seria driblar as sanções econômicas dos países europeus em cima da Rússia Então tem os dois lados Então já vamos estar atento a isso Porque pode acontecer sim no futuro Então isso pode ter impactado o mercado cripto Tanto que aconteceu aproximadamente Às 11h45 da manhã E logo depois o Bitcoin deu um pump muito forte Então tivemos uma alta volatilidade Depois desta fala aqui do presidente do Comitê de Energia Do Congresso da Rússia Então é um fato que podemos acompanhar também Voltando aqui para o mercado A gente vê que todo o mercado foi impactado Agora na última hora Uma hora O mercado começa a corrigir Exatamente porque tivemos uma alta muito forte Bom, a minha opinião Antes da minha opinião eu vou dar uma olhada aqui O S&P todo subindo novamente O mundo, tirando a China aqui O mundo inteiro está subindo também Mas a minha opinião seria que O Bitcoin ele poderia vir buscar Ou próximo Ou de repente ele já fez este topo Mas o Bitcoin ele vai corrigir Mais uma vez pelo menos A essa linha aqui Seria o nosso suporte agora Da região dos 42.500 dólares Essa seria a minha opinião Então de repente o Bitcoin Faria alguns candles Corrigiria aqui Para também a gente ter Um posicionamento melhor Aqui do RSI E aí sim Ele poderia subir novamente É claro que isso aqui Não é certeza absoluta Alguns pontos positivos Temos agora no momento Que seria O Bitcoin trabalhando em cima Desta linha de tendência de alta Já há algum tempo Agora a linha de tendência de alta Está aproximadamente Na região de 38.700 dólares Então caso o Bitcoin fosse corrigir Ele buscaria essa linha Claro que não nenhuma linha reta E sim Está indo devagarzinho Mas não acredito muito nisso No momento Porque temos O nosso suporte aqui Dos 42.500 Que seria um suporte interessante Caso o Bitcoin corrija Que nem eu estou falando para vocês E também teríamos As duas médias aqui Tanto a EMA 21 Quanto também A média móvel De 50 períodos Que seria Dois suportes Também muito importantes Para o preço do Bitcoin Bom Outras coisas Que eu também estou olhando É exatamente A EMA Deixa eu mudar aqui EMA 200 Que seria no caso Uma resistência Para o preço do Bitcoin Bitcoin está muito próximo Da EMA 200 E adivinha onde Que a EMA 200 Está trabalhando Também A EMA 200 Está posicionada Exatamente Na região aqui Onde temos Uma resistência Muito forte Para o preço do Bitcoin Então por isso Que eu acredito Que de repente De repente O Bitcoin Ele pode fazer Pode de repente Ter um movimento De alta E bater nessa região E corrigir novamente Ou seja Rolar uma rejeição Desta região Não há certezas Absolutas Mas porque eu tenho Esse viés Que poderia acontecer isso Temos um suporte Onde já temos Um topo Aqui Um histórico de topo Para o preço do Bitcoin Então ó Diversas vezes Quando o Bitcoin Bateu nesta região Aqui Ele caiu Fortemente E foi buscar O fundo Mais uma vez Ó Bitcoin buscou Aqui Caiu Bitcoin buscou Essa região Caiu Bitcoin buscou Essa região Caiu Aí aqui Não tivemos Força Buscamos primeiro A resistência Da região De 42.500 Agora estamos Subindo novamente Ou seja Se não entrar Um volume Significativo Podemos bater Mais uma vez E corrigir Novamente Acredito que Essa queda Seria um pouco Menor Essa é a minha Perspectiva E aí Precisaríamos Que entrasse Volume Precisaríamos De um volume Bem significativo Para romper Esta região Que é uma região Um pouco mais forte Que nem eu falei Para vocês Já alguns dias Atrás Então Essa região É uma região Bem forte Outro ponto Também RSI Bem alto Já no momento É claro Que ainda temos Margem para subir Porém Se a gente Diminuir o tempo gráfico Gráfico de 4 horas Gráfico de 4 horas Estamos trabalhando Já no limite O que eu falei Para vocês Quando batemos Aqui nessa região Corrigimos Um pouco E o RSI Já ficou Um pouco Mais estável Ou seja Estamos sobre Comprado Novamente Então É um fator Também Para a gente Estar observando Exatamente Porque tivemos Essa alta Agora Nas últimas horas No preço do Bitcoin Gráficos menores Também Tudo estourado Então Acredito Que o Bitcoin Ele possa Começar A lateralizar Lateralizar Ou também Podemos ter Uma pequena Correção No preço do Bitcoin Para assim De repente A gente Voltar Subir E romper Com força Precisamos romper Com volume Uma barra de volume Precisa entrar aqui Uma barra de volume Bem significativa Se fosse uma dessa Que estava excelente Mas não sei Se a gente vai ter Tanta força assim Uma coisa é fato Baleias já estão Entrando no mercado Quem não entrou No mercado No momento Ainda foram As pessoas físicas Então Eu esqueci o termo Que é utilizado Para pessoas Comuns Como eu Você Quando entra no mercado Então Essa é a minha Perspectiva Assim como o Ethereum Também está trabalhando Nesta região Cadê o Ethereum Ó O Ethereum Também está trabalhando Similar ao Bitcoin Você pode ver Que ele está Usando aqui A nossa média De 200 dias A nossa EMA 200 Aqui Como uma resistência Também estamos Estourados aqui No RSI Então temos que Acompanhar isso Vamos com calma O mercado está Virando para o otimismo Novamente Que nem eu falei Para vocês Mas vamos com Muita calma Ainda No momento É claro Que temos Uma tendência Nítida Aqui de alta Ou seja Gráfico diário Do Ethereum Tendência de alta Gráfico de 4 horas Tendência de alta Mas vamos Com muita calma Porque o mercado Vai nos dar oportunidade Se você faz Compra fracionada Não tem erro Continua Comprando Fazendo suas compras Fracionadas Porque realmente O Bitcoin É o futuro Não tem para onde correr Mas é claro Vai com muita calma Dentro do mercado Se você perdeu A oportunidade De comprar Lá atrás Também Não Não fique Muito Com aquele pensamento Caraca Perdi a oportunidade De comprar Faça suas compras Fracionadas Sempre compre Pouco Que nem eu sempre falo Eu tenho pensamento Mais de investidor Do que Maximalista Cripto Maximalista De Bitcoin É Eu estudo Sobre Criptomoedas Desde 2017 2017 2018 Mas eu não tenho Um viés Muito Como que se fala De Libertário Eu até preciso Um pouco mais Desse viés Como eu estou Em outros mercados Eu tenho um pensamento Um pouco mais diversificado Mas o que eu recomendo Sempre vocês É que Entenda que este É o futuro Estude bastante Entenda que este Realmente é o futuro E faça suas compras Fracionadas Não coloque aquele dinheiro Que você possa Não possa perder Dentro do mercado Porque sabemos Que é um mercado De alto risco Tudo que envolve Criptomoedas É um mercado De alto risco Sabemos também Que muitas empresas E muitos países Estão interessados Em entrar no mercado Cripto E isso Nos deixa Ainda com um viés Mais positivo Que o Bitcoin Pode valer muito mais Do que ele já está Valendo no momento Assim como outras Criptomoedas Assim como outras Tecnologias Que temos Dentro do mercado Também Beleza? Então vamos ficar atentos Ao preço do Bitcoin Que nem eu falei No início lá Acredito que podemos Ter uma correção Ou no mínimo Uma lateralização Para assim A gente ajustar Tanto o RSI Quanto outras médias Que já estamos Que já sinalizam Para a gente Que estamos Um pouco Estourados Sobre comprado Também Mas é claro Que isso em um Ou dois dias Pode ser resolvido Assim como resolveu No caso do Bitcoin Quando rompeu Os 40 Para os 42 mil dólares Eu falei Que poderia Ficar lateralizando Os dois Três dias Lateralizamos E olha o pump Que deu novamente No preço Do ativo Beleza? Galera Então era isso Que eu queria trazer Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like É muito importante Para o nosso canal E te espero Até a próxima Fui